E olha que delícia, maravilhosa! Agora no programa, nós vamos saber um pouquinho mais sobre eles, os protagonistas da Comilança na Páscoa. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a nutricionista Mayara Vieira. Olá, boa tarde! Seja bem-vinda, querida! Tudo bem contigo? Foi bem atendida? Graças a Deus! Ai, que bom! E olha só, não dá vontade de atacar isso aqui? Meu Deus, eu já tô aqui só babando. Mas gente, olha só, a Mayara vai explicar pra gente as propriedades do chocolate, quais são os tipos de chocolate. Nós temos alguns deles aqui, mas primeiro eu queria perguntar pra ti, Mayara, o que é o chocolate? O que é composto o chocolate? Então, ele é composto principalmente do cacau, né? O chocolate, ele até pode ter alguns outros ingredientes adicionados, como por exemplo, leite em pó, massa de cacau, mas o princípio mesmo é o cacau. É o cacau, né? O cacau é quem é o reino. É quem faz o chocolate, exatamente. E é com base no cacau, então, que vem os tipos? Isso, com base no cacau. Sim, quais seriam os tipos? Até nós temos aqui, ó, pra mostrar pro pessoal, né? Teria o chocolate, vamos lá, o ao leite. Isso, o chocolate ao leite, ele tem um teor menor de cacau, né? Então, assim, além do cacau, ele vai um pouco de leite em pó, vai também o açúcar e a gordura hidrogenada, né? Que ela, em excesso, não é tão interessante, mas equilibrado, não tem problema nenhum consumir o chocolate ao leite. Tá, e dentro dessa questão do chocolate ao leite aqui, ó, que nós temos esse exemplo aqui, que é o chocolate, até a cor, gente, dá pra perceber aqui, ó, ó, você tá vendo aqui, vamos tentar botar um pouquinho mais assim, ó, esse aqui é o ao leite que a gente tá falando, ele é o marronzinho mais claro, o próximo é o marronzinho mais escuro, né? Esse, geralmente, aí, eles botam várias misturas dentro também, aqueles bombons, né? Isso, isso. Geralmente, o chocolate ao leite, né? É feito com chocolate ao leite, né? Sim. Porque ele é bem cremoso, a textura dele é boa pra fazer as ganaches. Ah, sim. E agora temos o próximo, eu vou virar aqui, que vai ser o protagonista da explicação, que é o amargo. Isso, esse chocolate já possui um maior teor de cacau, né? Então, a gente já consegue aproveitar mais as propriedades do cacau, propriedade antioxidante, né? Tem também fatores que influenciam o hormônio do bem-estar, então, assim, ele vai ter menos gordura também, Então, a gente já pode aproveitar melhor aí os benefícios do cacau. Sempre que a gente ouve, pessoal, sobre chocolate, né? Os nutres, vocês nutres, recomendam pra gente comer esse. Isso, é muito bom. Quanto mais, 80%? Quanto maior a porcentagem de cacau, melhor e mais benefícios do cacau a gente vai ter. Mas, mesmo assim, ele deve ter um pouquinho de açúcar. Ele tem, tem um pouco de açúcar, mas, assim, equilibrado, conforme o teu dia-a-dia não vai atrapalhar nada, ele vai, diferente, ajudar. Ai, gente, eu adoro. Tá louca pra pegar um pedacinho, mas vamos pra próxima explicação. Agora, nós temos um que é o alfarroba. Muita gente não sabe o que é o alfarroba. Eu queria que você explicasse, que esse aqui, gente, ó, é o protagonista e nós temos um aqui de coco e um de banana. O alfarroba, ele é tão interessante quanto o que vem do cacau, né? Ele vem da alfarrobeira, é bem parecido. A diferença é que ele vai possuir menos gordura que o cacau. Então, assim, é até melhor, né, se preferir ali consumir o alfarroba. Digamos que um chocolate mais fitness, galera, pra consumir, então, seria o alfarroba. Isso mesmo. E ele também tem propriedades diferentes do cacau, mas também é antioxidante. São boas as propriedades do alfarroba? Sim, muito boas. Porque, assim, ó, não vai açúcar, né? Eu vejo ali que pra diabéticos é uma ótima opção. É uma ótima opção, isso. Claro que sempre lê na embalagem, vai lá que alguém misture alguma coisa que tenha, né? É importante ler o rótulo, a lista de ingredientes ali pra ver o que que vai, né? Às vezes possui açúcar dependendo do produto. Sim, já vimos o chocolate ao leite, o amargo, o alfarroba. Aí tem um aqui, gente, que é o sem glúten e sem lactose. Até ele não é especificamente um tipo de chocolate, mas quer dizer, na sua composição ali pra fazer, eles não colocam a lactose, né? Não tem leite e o glúten também. Exatamente. Por si só, o cacau, ele não possui glúten e lactose. Mas na hora de fazer ali o chocolate em barra, existem os ingredientes adicionados, né? Que daí pode conter o glúten e a lactose. E às vezes, desculpa interromper, às vezes o que que acontece, gente? A empresa, ela acaba fazendo num lugar onde tem muita contaminação cruzada. Exatamente. E ela é obrigada a botar no rótulo que tem glúten. Exatamente. E nesse caso, não existe essa contaminação, né? Porque são lugares especializados pra fazer sem glúten, pra não ocorrer essa contaminação e também não colocar ingredientes que vão glúten e a lactose. E não quer dizer, gente, que tem menos caloria também, tá? Pessoal, alô, né? Não quer dizer que um chocolate sem glúten, sem lactose, você possa sair comendo adoidado, não é? Exatamente. Ele é interessante pra quem é intolerante ou celíaco. É só pela inclusão alimentar, não tem nada a ver com fitness. Se for pro ser fitness, como a Nutri acabou de falar, vamos escolher o amargo e o alfarroba, que é uma delícia. Eu virei fã do alfarroba. Vamos pro próximo na nossa roleta do chocolate. Chocolate branco. Por fim, vem aí... Não é chocolate. Vem aí o chocolate branco, que existe uma polêmica, né? É chocolate ou não é? Essa polêmica é porque o chocolate branco, ele não é feito da massa do cacau, mas sim da gordura do cacau. Da manteiga de cacau. Por isso que ele é até mais calórico, mais gostoso, na minha opinião. Eu adoro. Eu amo. Mas assim, ele é feito da manteiga do cacau. Então por isso que ele é uma opção assim, não tão saudável, mas com equilíbrio, tudo pode. Mas é bom, né, gente? E, gente, só um detalhe aqui, nós falamos da alfarroba, né? E aqui no meio tem dois alfajores aleatórios que a gente trouxe enganado. Não é um chocolate específico, mas é um doce maravilhoso, bem calórico, né? Muito, mais gostoso. E é um alfajor pra enfeitar. Mas não confunda com alfarroba. Não vá lá no mercado e compra um monte de alfajor achando que é saudável. A Nutri disse no programa da Gila, no Ver Mais, mas não é. Se fosse pra você escolher um pedacinho agora, Nutri, qual que você escolheria? Eu escolheria o branco porque é minha paixão, assim, né? Vou pegar um pedacinho. Mas olha só, Nutri, antes de comer aqui, ó, queria te agradecer. Queria que você falasse pro pessoal, né, que a gente quis conhecer o chocolate, mas dê uma dica pra eles, assim, no que diz respeito a comer sem culpa, né? É só agora, gente, não é? Exatamente. A Páscoa, ela é uma data, assim, que acontece uma vez no ano. Então, assim, se acontecer com equilíbrio o consumo de chocolate, às vezes porcionar, ganhar muito chocolate num dia só, porciona, congela, vai comendo ao longo do mês, ao longo da semana, divide, partilha, né, com a família. Tá tudo certo, não precisa se culpar. É isso aí, gente. Qual a sua arroba, pessoal? Tem mais informações? Adorei, a Nutri! Ai, que bom! Meu arroba é arroba mai com y vieira nutri. Ai, que linda! Demais! Então pega o seu chocolate agora. Eu vou pegar o meu também, gente, porque, ó, vou te dizer que não é sempre que a gente termina um Ver Mais comendo chocolate. Ah, o meu som, o meu som aí, que eu quero ver a música pra terminar, gente. Feliz Páscoa pra você. Curta com a família, aproveite. Não esqueça da mensagem espiritual, né? É a união, é a ressurreição, o renascimento, tudo isso. E comer muito chocolate. Não comer chocolate, vamos? Um brinde ao chocolate! Beijo no coração. Beijo. Amém.